Oi gente, como é que vocês estão? A gente tem Final Fantasy 7, yeah, nice. Eu espero que vocês estejam tendo uma boa semana, porque a minha não tá lá tão boa. Estou principalmente com dores, mas isso é de fadiga muscular, então tá dentro do esperado. O que eu tinha que fazer? Ah é, começar a historinha do foguete. Foguete! Grande foguete. Tá, deixa eu só verificar se... Não, não, acho que eu só... Preciso ir direto e falar com a... Oh, não é aqui. Vejamos, será que sei alguma piada boa? Pra que você quer contar uma piada? Enfim, foguete. Não é aqui, onde é que é a casinha? Não, é no hotel também, se não me engano é... Também no hotel. Será que eu consigo encher o saco com o carinha cagando? É, consigo. Tem uma boa cagada, filho da puta! Enfim... Pô cara, mas eu lembro que a casinha era... Só se for... Não... Putz, mas era a casinha da direita. Oh... Tá, vamos até o foguete, acho que é melhor. Foguete! Aí depois eu procuro a casinha. E fica de acordo. Porque... Aqui na cidade não vai ter muita coisa. Vai ter mais a... Olha, foguete! Né, que é o Shinra tipo 26. Uau! Eu deveria colocar Snake Eater aqui, mas com certeza eu ia tomar flag. E eu realmente não gostaria que Elite Clássicos tomasse mais flags do que ela já tomou em alguns momentos. Tá. Chegou o momento que não é exatamente por aqui. Com qual ser desprovido de graça eu preciso falar... Melhor perguntar ao Capitão sobre a cidade. Ele é encarregado por aqui. Ótimo! É com você! Você viu um homem em uma capa preta? Não. Nenhum. Quem é o Capitão? O Capitão foi um piloto quando a Shinra estava interessada em programas sociais. Ele foi o primeiro astronauta do mundo, mas houve um acidente. Desde então ele fica desperdiçando a vida sonhando que um dia irá viajar para o espaço. Legal. Todos aqui foram mecânicos na época que eles estavam planejando lançar o foguete. Quero... O Cuba vai lançar um foguete. Quero ver Cuba lançar. Será que é aqui? Não. Sou tão entediado na hora que posso me animar. Não. Se fode aí. Jogue Final Fantasy VII, cara. Jogue Final Fantasy VII, gente! Vai com certeza animar vocês! Pô, mas eu lembro que a casa do... do pá abusivo era por aqui. Cara, será que eu estou ficando doidão? Não tem muitas casas... Ah, não. É essa aqui. Tenho certeza. É exatamente essa aqui. Exatamente essa aqui! Tá, ok. Eu estava doidão. Acontece! Pode acontecer. Tem um logo da Shinra nisso. Tiny Bronco. Até que é legal. Podemos pegar emprestado. Empestado. Posso ajudá-los? Não, estamos apenas olhando. Se você quiser usá-lo, por favor, peça ao capitão. O capitão deve estar no foguete. Eu sou o Xera. Quais são os seus nomes? Eu sou o Claudinho. Tifa. Prazer em conhecê-la. Eu sou a Pepeca Nator. É muito legal falar isso. Desculpa, gente. Mas cada vez eu tenho alguma coisa diferente que eu gosto de aloprar nessa porra desse jogo. E a Elis vira uma Pepeca Nator e reza, Elis, reza. Tá fazendo os meus dias. É muito bom. Então vocês não estão com a Shinra? Eu pensei que vocês estavam trazendo aprovação para o programa espacial. O presidente Proxeneta marcou de vida aqui. O capitão esteve impaciente a manhã toda. Proxeneta! Ok. Posso roubar o item que tá aqui? Posso. Eu ganhei uma furadeira, caralho! É pro Barreto? Diz que é pro Barreto. Diz que é pro Barreto. É pro Barreto! Eu aqui pro mais tarde. Quando for efetivamente útil. Quando eu tiver que tirar a Tifa e a Pepeca Nator da party. Porque sim, isso vai acontecer. Porque... Putz, eu vou precisar de Firepower. Só Firepower. E... Tem dois personagens que, a meu ver, eles são os melhores. É que o Barreto tá num nível meio mequetrefe, né? Mas enfim. Aliás, eu acho que eu pode... Eu posso deixar a Tifa como porradeira. Que o Barreto tem a Kiris, né? Pois é. É... Eu sei qual é a minha party. Qual será a minha party? Uau! E agora a porta agora está aberta! Oi senhor! Pode me ajudar! O que vocês estão fazendo aqui? O capitão estava aqui. Eu sou o capitão! É o grande Sidão! Ou o pai abusivo. Como vocês preferirem chamar. Eu vou ficar entre os dois, porque... Sim, ele é um pai abusivo. A gente logo vai descobrir. Meu nome é pai abusivo, mas todos me chamam de Sidão! O que vocês querem? Fale sobre este foguete. Hum... Nada mal para um garoto. Tudo bem então, vou explicar para vocês. Vocês sabem que a Shinra desenvolveu muitos artigos tecnológicos durante aquela guerra sem sentido, certo? Uau! Grande começo! Guerra sem sentido, vários artigos tecnológicos. É por isso que estamos aqui hoje. Parece tanto com o mundo factual, né gente? Agora é uma empresa de maco, mas antigamente era uma fabricante de armas. Como a maior parte das empresas de infraestrutura, elas costumam ter um pezinho em armas. Normalmente elas tem um pezinho em guerra. Bem, eles vieram com um motor de foguete! Houve muito entusiasmo sobre a ideia de ir para o espaço. Nossos sonhos cresciam cada vez mais. Cada vez mais? Cada vez mais? Enfim, pare de lembrar de YouTube Pupi antigo, hein? Continua. Eles investiram muito dinheiro nisso e fizeram vários protótipos. E finalmente terminaram de construir o Shinra número 26. É, ciência de foguete... Eu vou dar um crédito para Shinra aqui. Ciência de foguete é efetivamente bem complicada. Se você fez 25 foguetes antes, eu acho que está na média. Antes de... Não, não, esse aqui parece que vai dar certo. Porque... É... Meio que o planeta não quer que nós saiamos dele. É... Ele é meio bugado nesse ponto. É por isso que... Ah, por que a gente não voltou até a Lua? Olha, porque é difícil. É bem difícil. Fiquem felizes de nós termos uma estação espacial internacional, crianças. Eles escolheram o melhor piloto da Shinra? Não, o melhor do mundo. Eu! Digo, é sério. Não, não duvido... Pai abusivo. E finalmente chegou o dia do lançamento. Tudo estava indo bem. Mas por causa da idiota da Shell, o lançamento foi cancelado. Por isso eles ficaram tão furiosos. Então a Shinra desistiu dos planos de exploração espacial. Isso após ter me dito que o futuro é a exploração espacial. Porque a gente sempre quer minerar o espaço. Porque lá tem minerais mais fáceis do que o que a gente vai encontrar aqui agora. Mais ou menos. Na verdade, não. A gente ainda vai conseguir minerar muita coisa, mas... Puts, algumas coisas estão ficando cada vez mais difíceis. Né? Depois acabaram com todas as minhas expectativas. Malditos. Era só reciclar, gente. Não precisava fazer foguetes. Então tudo acabou depois que descobriram que a energia macro era lucrativa. Olha! Armas são igualmente lucrativas. Eu acho que são mais lucrativas do que a eletricidade, na moral. Mas, Owen, todo mundo usa a eletricidade. Todo mundo tem geladeiras e precisa delas. Eu sei, mas um fal custa uns 18 mil reais. Uma geladeira não custa tudo isso. É, mas você não vende fal por atacado. Quem disse que não? Ah, eu tô meio defasado sobre alguns números desde que eu assisti Senhor das Armas quando eu era mais jovem. Eu fiquei interessado de... Nossa, quais são os números disso aí? Eu... Oh! Ok! Esses números são bem problemáticos. Mas armas ainda são estupidamente lucrativas. E não, isso não é segredo do estado. Isso é só um fato. Né? Fazer o quê? Verba, dinheiro, grana. Meu sonho foi só um número nas contas para eles. Olha, podiam então ter continuado com o foguete. Eles só não continuaram porque a gente precisava de algum drama para o roteiro e para o pai abusivo a caça e dão entrar na nossa party. Porque ele vai, gente. Vamos lá. Pera lá. É um negócio simples. Vejam este foguete enferrujado. Eu deveria ser o primeiro homem a ir para o espaço. Todo dia ele inclina um pouco mais. Então, ele já deveria ter caído por uma questão chamada peso e o leito quadrado cubo há muito tempo. Mas eu não vou questionar a física do Final Fantasy 7. Porque senão nós vamos ter muitos e muitos mais problemas do que aqueles que eu já estou elencando. Nesta velocidade eu não sei o que virar primeiro. Esta coisa caindo de uma vez ou eu saindo daqui. É, senão meio que vai acontecer a segunda, né? Minha última esperança é falar com o presidente. Ok. E se não vai falar mais nada? Vocês querem proxenete estar vindo? Realmente bugou. Eu tive que sair e entrar de novo. Fazer o quê? Pode haver notícias sobre reiniciar o programa social. Presidente jovem. É disso que precisamos. Ele ainda tem sonhos também. Não tinha essa vírgula antes do também. E ele é um proxenete. Ele não tem muitos sonhos. Além de... Eu não vou entrar nos detalhes sórdidos. Eu posso pegar emprestado o seu aviãozinho muito louco? Você está ficando maluco. É o meu veículo preferido. Você tem outros? Deixa eu roubar todos eles. Não posso deixar que você o leve. Ahhhh. 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 Que pena. Seria tão horrível se nós pegássemos ele de qualquer forma. Porque o roteiro diz que sim. Né jogo? Mas oi, você não falou que nós íamos pegar um barquinho? Nós vamos. Nossa. Ai céus. É tão triste. Sério. É muito triste. Porque eu genuinamente queria a porra de um aviãozinho. Né? Mas fazer o que? Não se pode ter tudo na vida. Com licença, Claudinho. Oi, Xera. O Sidão falou alguma coisa? Nada. Ó. Porra, Xera. Você é cega. Tem os visitos. Vai pegar o café, vagabunda. Hahahaha. 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 Eu tava esperando poder interpretar essa frase há muito tempo. É que tá, gente. Deixa eu esclarecer uma coisa. Eu não apoio o tipo de comportamento que o Sid tem com a Xera. Mas eu não tiro o fato de que em jogos eu acho isso muito engraçado. Hahahaha. Oi, quer dizer que você acha violência doméstica engraçada? Em jogos, sim. Na vida factual, não. É horrível. É igual guerra. Né? Já que a gente tem um exemplo muito factual que pode escalar, né? Ou não. Não se sabe. Vamos lá. Eu acho Koffe Dutty muito louco. Battlefield muito louco. Medal of Honor melhor ainda. Eu adoro fazer as campanhas. Eu adoro matar nazista em jogo. É muito divertido. Guerra é muito da hora. Em jogos. Em RPGs. Em simulações. Em simulações de preferência com os dados. Não em que você esteja treinando para o exército. Na hora que você pega a guerra e coloca ela no mundo factual, eu acho que nós estamos falhando como seres humanos. A mesma coisa a violência doméstica. Em jogos. Em quadrinhos. Em outras situações em que não tem pessoas efetivamente tendo a sua vida afetada e tendo desgraças acontecendo com a sua psique. Eu acho de boas. Eu acho engraçado. Eu amo Tom e Jerry. Para vocês terem um exemplo. E Tom e Jerry. Por que não? Por que não explodir tudo? Mesma coisa com o Pernalong Patolino, né? Acaa Lunay Toons. Eu adorava. Tipo, eu tenho uma shotgun de cano duplo. Foda-se. Eu meto dois dedos e ela explode com uma banana na sua cara. O Ilie Coyote, ele pega e sobe num foguete que com certeza vai explodir na cara dele. É engraçado. Eu gosto desse tipo de comédia agressiva. Na comédia. Não no mundo factual. No mundo factual eu acho que estamos falhando como seres humanos. Então, isso explicado é por isso que eu ri. É por isso que eu gosto do Sid. Porque ele é completamente um maníaco. E porque ele é um pai abusivo. Só que depois ele melhora. Essa parte boa, ele melhora. E também tem uma parte que se eu não estou enganado. Essa é muito importante. Ele vai revelar mais algumas coisas sobre a Shinra e sobre alguns outros problemas do roteiro de Final Fantasy 7. Que eu vou... Nossa! E agora vamos adicionar isso à lista de coisas horríveis que eu tenho que discutir. Maravilhoso. Próximo. Desculpa. Relaxa, Shinra. Tá tudo bem. Não se preocupe com a gente. Calha a boca. Senta aí nesse caderno e beba droga no café. Porque eu sou um anfitrião agressivo. Não importa se é a pessoa que basicamente virou minha criada ou se você é meu hóspede. Eu vou te tratar como um filho da puta. Sidão. Sendo Sidão. É o único Sid que faz isso. E quando eu vi esse Sid, mais um motivo do... Oi, por que você gostou desse psicopata? Cara, quase todos os Sid, até eu ter jogado Final Fantasy 7, eles eram muito sérios. Ou muito tipo... Meu Deus, o que foi que eu fiz? Não sei o quê. Eu tenho que pagar pelos meus erros. Eu tenho que consertar. Eu tenho que salvar a vida de alguém, etc, etc. Exceto do 4, que o 4 era não bêbado, né? Fazer o quê? Mas dos outros era... Ah, eu estou preocupado e eu também mexo com máquinas. Beleza. Né? Nada contra. Esse aqui é... Bando de filho da puta, desgraçado, cuzão! Quando você tem... Quando você ainda é adolescente, você acha isso engraçado? Né? Tipo, o Sid é aquele... É a clássica pessoa. Eu não sou racista, eu odeio todo mundo igualmente. Né? Enfim... Xera, eu vou lá pra trás sem forçar o Tiny Bronco. Vê se você serve um café decente pra eles, tá bom? Suave. Pobre Xera. Desculpa, é nossa culpa. Não, não, ele é sempre assim, viu? Eu disse que ele era pai abusivo. Sempre foi. Isso não torna um personagem melhor, mas... Sempre foi. Tipo, essa é a personalidade dele, ele é um cuzão. Uau! Ele é assim o tempo todo, você fica calado mesmo ele falando assim com você? Não, isso é por causa do meu erro idiota. Foi eu que destruí o sonho dele. O que aconteceu? Ei, mexe no seu traseiro, você trabalha com uma lesma. Até a lua ficaria cansada de esperar por você. Ih, desculpa. Não demore tanto tempo verificar essa porra de tanque de oxigênio. Chá, ser cuidadoso é bom, mas não importa quantas vezes você verifique esse tanque de oxigênio, não vai mudar nada. Né? Foreshadowing... De leve assim... Não, imagina que o tanque de oxigênio vai ser importante mais pra frente, né? Essa coisa não vai quebrar nem se o inferno congelar. Mas... Nada demais, você não é idiota. Seja mais eficiente. O Sid é aquele tipo de cara que ele vai te xingar pra você ser uma pessoa melhor. Né? Às vezes isso funciona. O Tough Love funciona. Enfim... Me desculpe... Capitão, nossos sonhos finalmente estão se realizando! Nós estamos muito orgulhosos por fazer parte do lançamento do GM26. Capitão, preparativos completos, agora só falta decolar. Ok, podem deixar comigo, voltarei em pouco tempo. Não, Sid, você não volta em pouco tempo se você vai pro espaço, porra. Você leva pra ir pra um bom tempo. Tudo bem, Capitão, voe com nossos sonhos para o espaço. Obrigado, pessoal. Estamos rezando pela sua segurança. Deus existe em Final Fantasy 7, ou não? Na verdade, sim, tem igrejas. Só que religião nunca é falada. É um dos poucos jogos da Square em que religião não é frontalmente atacada. Né? Por incrível que pareça. Normalmente, tipo... Ou você tá matando Deus, que meio que isso vai acontecer também aqui. Ou você tá, tipo... Deus cristão, filho da puta. Tá, né? Os japoneses aprenderam bem a questão cruzadas. Mas a igreja fez mais coisas além disso. Martinho Lutera fez protestantismo, né? É, a igreja fez mais coisas além disso. Deixa eu parar antes que vem a inquisição espanhola aqui. Eu espero ela. O painel de controle preparado. Shinra número 26, pronto para o lançamento. Pressão do motor subindo. Shinra número 26, 13 minutos para o lançamento. Iniciando contagem regressiva. Finalmente! O quê? O que houve? Sons que nós já usamos em Chrono Trigger. Temos uma situação de emergência. O mecânico ainda está na área dos motores do foguete. Quem é o filho da puta idiota? Eu não sei. Ativando comunicação interna com a seção dos motores. Maldição, quem é o arrombado que está aí? Sou eu, Sheda, capitão. Não se preocupe comigo. Prossiga com o lançamento. Sheda, o que você está fazendo aí? Eu estava preocupado. Os resultados dos testes no tanque de oxigênio não foram satisfatórios. Sua filha da puta idiota! Quando o lançamento começar, vai ficar tão quente aí que não vai sobrar uma porra de nada. Você vai torrar aí dentro e você vai morrer. Você sabia disso, não sabia? Eu não me importo. Guess I'll die! Porque sim, né? Porque vida é uma coisa completamente barata. E tipo, meu Deus, a gente precisa de pessoas que se matem idiotamente no roteiro. Se eu conseguir consertar isso, o lançamento será um sucesso. Está quase pronto. Quase pronto? Você vai morrer! Devemos começar a contagem regressiva. Não vamos conseguir se não fizermos. Ah, é. Tá. Cidão. Isso é um mecânico falando. Cidão, devemos começar a contagem regressiva. Iniciando motores. Ei, espera um pouco. Sheda ainda está lá. O que vamos fazer é Cid. Se cancelar, agora serão mais seis meses para o próximo lançamento. Maldição, Sheda. Você quer que eu me torne um assassino? Cidão, Sheda. Tanque número 7 está pronto. Assim que eu terminar o número 8, estará tudo resolvido. Anda, Sheda, rápido. Você vai morrer. 30 segundos para o lançamento. Iniciando contagem regressiva. Cidão, esqueça ela. Não conseguiremos a tempo. Ah, o que que eu devo fazer? Meu sonho. Uma vida. Meu sonho. Uma vida. 15 segundos para o lançamento. Temperatura interna subindo. Oh, meu. A luz passa meus sonhos. Lançamento. Foda-se. Agora vamos para uma das melhores CG's desse jogo que eu tenho que apontar vários erros. Primeiro que isso não aconteceria num foguete factual. Segundo, que pela altura que ele subiu, nossa, ele devia ter crachado muito forte. Porque empuxa uma merda e a física não escolhe favoritos. A gravidade te odeia. Terceiro, essa merda era para ter caído porque não tem uma base de sustentação. Quarto, se o foguete chegou a entrar em ignição, a sala dos motores onde estava a Xera devia ter atingido uma temperatura de pelo menos 1.000 Celsius. Suficiente para ela ter sido carbonizada. Mas ele apertou o botão de parada de emergência, abortando a missão para salvar minha vida que não faz o menor sentido ter salvo. Mas ok, você foi salva porque o Sidão decidiu que uma vida humana valia mais do que o sonho dele. Ou seja, mesmo sendo um pai abusivo, porque ele é um cuzão com todo mundo, ele não é um completo maníaco psicopata. Ele prefere sacrificar visões, conceitos e sonhos a sacrificar a vida. Ou seja, há o bem dentro do coração do Sidão. É só que essa CG é fucking realista para um senhor caralho. Mas em Final Fantasy VII nós temos esse problema costumeiramente. Porém, entretanto, contudo, todavia, posto que não seria um episódio meu se eu não afontasse isso. Então, prosseguamos. Após isso, o programa espacial foi fechado e o lançamento foi cancelado. Por mim, a culpa, o sonho dele foi destruído. Por isso, está tudo bem. Eu não ligo para o que o Sidão fala. Viverei minha vida por ele. Bom, aí chegamos ao ponto de que não é violência doméstica se você se colocou numa situação de escravo, né? Porque você aceitou isso. Ah, mas você pode parar com isso a qualquer hora. Sim, a Xerra tem essa opção. A Xerra tem a opção de entrar em contato com a autoridade ou simplesmente ir embora. O Sid com certeza não vai impedi-la. Do jeito que ele é com todo mundo e do jeito que ele é bêbado e veterado e completamente louco Ah, não, vai, vai embora. Foda-se, eu me viro. Isso aí ia entrar em mais depressão. Na verdade, a Xerra que está salvando a vida dele. Mais do que ela gostaria de perceber ou de admitir, mas isso nós teremos no futuro. Durante a evolução de personagem. Porém, ela pode sair a qualquer hora. Então, também tem essa questão. É violência doméstica? É. É aceitável? Não. A pessoa que está nessa situação sofrendo pode fazer muitas coisas a respeito? Pode. Porque ela continua. Porque ela quer. Aí eu já posso entrar em uma discussão mais filosófica e até um pouco fetichista, caso a gente queira falar a respeito disso, sobre o masoquismo. Sobre sadismo e masoquismo há muitas, muitas e muitas obras que hoje em dia falam sobre o tema. Mas a primeira que eu vou lembrar, que foi basicamente a primeira mesma obra que fala sobre isso, tipo a mais impactante, Morro dos Ventos e Vans de Emily Bronte, que o personagem masculino principal, ele é um sádico, completamente sádico, o Heathcliff. E a Kef, ela aceita. Porque ela quer. Tem uma questão de que as mulheres naquela época não tinham tantos direitos, era uma situação mais opressiva, né? E também ela não tinha tantos recursos quanto as de hoje tem, etc, etc, etc. Tem, tem. Toda uma questão histórica, uma problemática a se pensar e se resolver de um período, né? Muito clara, mas até boa parte da história a Kef aceita. E sim, o Heathcliff é um sádico. Então, por que que eu, de novo, acho engraçado? Porque dentro de um roteiro, você tem situações assim. Você tem situações em que as pessoas estão ok com isso. De novo, um, não está causando males a pessoas factuais. Dois, roteiros, eles, normalmente, podem ter muita variabilidade. Eles podem, normalmente, ter situações em que você tem uma problemática muito mais complicada do que simplesmente o pai bate no filho, ou o marido bate na esposa, ou a mãe bate no filho, ou na filha, porque sim. Sabe? Sem justificativa alguma. Porque, sei lá, bêbado. Não, aqui tem motivos, né? E o Cid, a princípio, ainda não espancou ninguém. Ele só é verbalmente agressivo com toda existência. Não é uma apologia ao Cid, mas é só tipo... Hum... Isso eu gosto de ver em roteiros. Isso foge, normalmente, do padrão bonitinho, saca? Nesse ponto, quando eu cheguei nessa hora em Final Fantasy VII, eu gostei. É diferente do só tipo... Ah, tudo épico, vamos salvar, eu sou bom pagão, etc, etc. Não, o Cid é um cuzão. Ponto. Ele é um full cuzão. Por isso que ele é atrativo como personagem, porque o resto é tipo... Vai, vamos fazer uma breve análise. Claudinho é... Não, esse é mais pro chineto. Claudinho é... Meu Deus, eu não sei o que estou fazendo, eu sou emo. Tipo... O... Vicente é o jovem místico, o Barreto é tipo... Problemas com raiva, mas ainda assim tem mau coração, né? Ele é mais... Impulsivo. É, é impulsivo, problemas com raiva. A Tifa é... Putz, a personalidade da Tifa tem bastante a ser explorado, mas ela é basicamente uma fudida. Eu vou ser muito sincero, isso é um pequeno spoiler. A Tifa é uma tadinha. Eu tenho muita dó dela, cara. Vocês não sabem o quanto a dó eu tenho dela. Sério. Só se fode. Às vezes, literalmente, não é senado italiano. A Eris é a mina do gueto. Por isso que eu gosto também tanto dela, porque o caralho ela é a mina do gueto, mas ainda é feminina. O que eu... Uau, é uma boa combinação, uma combinação interessante. A Yuffie é só uma surtada. E o Nanaki é um cachorro, né? Que... Porra, é um Dogo? Por que não? É que é que tá. Não é tão impactante quando você joga o Final Fantasy VI e... Nossa, eu já tenho um Dogo chamado Mog, que não é um Dogo, mas é a coisa mais perto que a gente tinha. Tinha também um Maru, que era um macaco gigante, né? Um Yeti, mas... Nossa, eu tenho dois pets na party! Final Fantasy VI já ganha de Final Fantasy VII por causa disso. Você tem dois pets na party. Minto, três. Tem o Gaô. Verdade, tem a porra do Gaô como pet. Ai, que incrível. Chef, você ainda não serviu o café? Desculpa. Ah... Mete o pé na mesa. Sentem logo aí. Uma vez a hospitalidade não é boa o suficiente pra vocês. Eu tomei a interrogação ali. Estão atrasados. Onde está o Proxaneta? Ei, ei! Há quanto tempo então, Sidão? Como tem passado? Olha, olha, se não é o Gordo do Palmer. Quanto tempo você pretendia me fazer esperar? Então, quando é que vai iniciar o programa espacial novamente? Ei, ei. Eu não sei. O presidente está lá fora. Por que não pergunta a ele? Não tinha crase ali. Porque pronome pessoal masculino em específico. Porra, gordo, filho da puta, inútil do caralho! Não diga gordo, mas filho da puta e inútil do caralho pode, né? Eu amo as prioridades do Falafone 27. Você pode me xingar do que você quiser. Menos de gordo. Porque esse é o único fato. É o único fato inegável. O Palmer é obeso. Todo o resto é debatível. Mas eu acredito que é. Acredito que o Sid não colocou nenhum adjetivo ou nenhuma ofensa fora de lugar. Boa, pai abusivo. Você é incrível. Ih, café! Posso tomar um pouco? Bastante açúcar e mel. E assim, não esqueça o bacon. Vamos lá. Essa parte também é uma coisa que eu tenho que virar e falar. Muito importante. Na versão em inglês, eu não sei como é em japonês. Eu não vou pegar o script em japonês, tá? Mas na versão em inglês, eu lembro que é chá. Porque eu fui ver o script. É chá. Ele pede açúcar, mel. Até aqui tá ok. E banha. Gordura. Tá? Aqui eles traduziram pra café. Que é o mais comum aqui pro BR. Ok. Eu acho perfeitamente justo. Açúcar, mel. Até aqui tá normal também. E bacon. Né? Independente. Chá ou café. Porque assim. Eu não sou o fanático das bebidas. Eu vou... Pra mim, você pode colocar muitas coisas em muitas bebidas. Tá? Mas... Se você entra na minha casa. Eu te ofereço chá ou café. Ou suco. Ou qualquer outra coisa. Você me pede pra colocar bacon. Na porra da sua bebida. Eu vou te expulsar da minha casa pontapés. Seu grandíssimo arrombado. Sai da minha casa, sua pessoa horrível. Porra. Aquele sorvete de bacon do Burger King dos Estados Unidos. Meu Deus, isso existe. É só uma coisa que eu... Olha. As pessoas que pedem e gostam daquilo ao mesmo tempo. Elas me surpreendem e me nojam. Enfim. Julgamentos de comida a parte. Porque eu não faço muitos. Mas alguns eu acho que são importantes. Existem linhas que... Meu núcleo de personalidade só tolera até aqui. Aqui é meu limite. Sabe? Eu acho que é importante. Próximo. Presidente Proxenês que está aqui falando. Será que você está iniciando um programa especial? Ai, droga. Cliquei na ajuda. Ei, não já nos vimos antes? Café já está pronto? Claro, eu esqueço bacon. Mano. O lado bom é que ele vai tomar porrada. Ele vai tomar bastante porrada. Mas que diabos vocês me deixaram ansiosos por nada? Então por que você veio aqui? Eu quero levar o Tiny Bronco emprestado. Estamos à procura do seu farofa. Mas parece que estávamos indo na direção errada. Mas agora achamos que sabemos onde ele está. Mas temos que cruzar o oceano. Por isso queremos o seu avião. Filho da puta! Primeiro aeronave, depois foguete e agora o Tiny Bronco. A aeronave está falando do Airship, tá? A High Wind. Que era do Sid também. Tudo que tinha a ver com mecânica que voa foi em algum momento do Sidão. É incrível. Porque eles sempre estão envolvidos nessa bosta. Shinra tirou espaço de mim. Agora vocês querem me tirar o céu também? Olha, parece que você esqueceu que somente por causa da China você foi habilitado para poder voar. Que? Ah, com licença. Por aqui. Vocês querem usar o Tiny Bronco, certo? Eu acho que Palmer vai levá-lo. Por que não falam com ele? Ok, né? Parece uma boa opção. A gente bater no gordo, filho da puta. Por que tem o que fazer isso? Eu sou o líder do programa espacial. Porque teoricamente, se você é o líder, você era um piloto ou já sabe voar esta porra. Mas você é gordo demais para isso e burocrata demais para isso. Nós vamos levar o Tiny Bronco. Acho que já vi você antes. Eu sei no edifício da China, quando o presidente foi morto. Segurança! E é claro, como bom merdeiro. Como bom e excelente merdeiro que ele é. Nada para roubar. Nossa, que lindo. Vai só tomar tanta porrada. Beta. Ai, ai, ai. Vai só tomar tanta, tanta porrada. E aí o filho da puta ainda fica dançando. Mas é uma arrombada de marca maior. Gordo do caralho. Toma Trine. Viu, esse jogo não é difícil quando você dá 1k e 200 de dano em uma magia razoavelmente barata. Tá, Trine bate bem menos, 700. Mas ainda assim é uma magia forte de relâmpago. Que custa 20, você pega em área. Ó, Trovão 2 custa 22, cara. Só para ter uma ideia. Quanto causa um Trovão 2? Quanto causa um Trovão 2? Tchau, tchau! Tem uma ideia de crescer. Para um gordo maldito ele tem HP pra porra. E agora eu tô com soluço. Que droga Draco Obrigado Ó, agora a gente já pode ter o ICK de Final Fantasy VII Com o Palmeir como protagonista Né, o senhor Palmeirinha Como protagonista Eu ganho o Sobretudo Pra que serve esta bosta? Não vai parar Esqueçam, entrem Essa cena também é muito feia Essa perspectiva É que tá Não, 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 tá Tá mini bronco e realmente é pequeno Um foguete é enorme Já vi algumas fotos de foguete Com algumas escalas Foguete é grande pra caralho mesmo Né, e o que mais é incrível Agora eles acertam alguma coisa Né, e tem que ter a pistolinha silenciada do 007 Por algum extremo motivo Sendo que é uma submetralhadora Ou é só uma metralhadora Mas faz piu, 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 piu Porra Quem pegou o SFX da PP7 Do GoldenEye S7, caralho Enfim Vamos fazer um pouso de emergência na água Porque nós temos que fazer pouso de emergência E apesar de não ser equipado Para ser um hidroavião Ao que tudo indica O Tiny Bronco agora é um barquinho Né, porque detalhe O hidroavião ele fica com As pernas Digamos assim Na água Ele tem um suporte Que não deixa que o corpo inteiro dele Fique na água Mas Pra que? Podemos simplesmente ignorar isso Não A densidade do Tiny Bronco Com certeza ele é mais leve Se fosse feito de madeira Ok Tipo Spruce Goose Mas Putz, não Ela não voltará a voar Podemos usar como um barco Caralho Faça o que você quiser Filho da puta Sinão O que vamos fazer agora? Eu não sei Não tem mais nada Com a Shinra Desistir daquela cidade Bão de pau no cu Quanto a sua esposa Xera Minha esposa Não me faça rir Só de pensar em casar com ela Me dá arrepios Spoiler O que vocês vão fazer? Estamos atrás de um homem Chamado seu farofa Mas algum dia Nós também vamos ter que pegar O proxeneta da Shinra Eu não sei nada sobre isso Mas Que diabos Tô dentro Eu me alisto O que vocês acham disso? Totalmente a favor Ter um pai abusivo Como party member Nossa Completamente a favor Entre para a party É bom estar a bordo Teimoso do cacete Teimoso do cacete Bom Qualquer um Que seja idiota O suficiente Para enfrentar a Shinra Só pode ser teimoso Para caralho Eu gosto disso Respeito vocês Então Para onde vamos? Proxeneta estava perseguindo Seu farofa Até o templo dos anciões Verdade Onde fica? Não sei Aquele moleque idiota Me disse que ele estava Indo na direção errada Então talvez seja por aqui mesmo Vamos parar em algum lugar Procurar alguma informação Sobre o templo Este nome me incomoda Tan 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 Para navegar com o Tiny Bronco Pressione o botão B Para acelerar Pressione o botão A Para dar ré Tiny Bronco pode atravessar Em águas e rios rasos Você pode embarcar Desembarcar nas praias E aí B Não faz porra nenhuma Você simplesmente Mexe com o direcional Porque mentiras Esse jogo vive mentindo Para mim Tá Agora a parte muito importante Deixa eu ver se eu tenho que ir Para trás ou para frente É Exatamente para cá Você desembarca Entretanto com o B É exatamente para cá Ai que maravilhoso que isso vai ser Eu vou só parar na cidade Eu acho justo Espera 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 Não é perigoso de verdade Eles estão ali Peguem eles A Shinra Esses aí não são eles Esses são aqueles mesmos de antes De quem vocês estão falando Caralho Eu não vi você não Eu não sabia Dessa vez Eu não tive nada a ver com isso Dessa vez Você disse dessa vez Então você estava tentando Afrontar alguma coisa Não É Ah O que devemos fazer Ah Peguem eles Peguem eles E façam as perguntas depois Pelo menos alguém pensou Pega primeiro Depois faz as perguntas Por que eu estou Sem habilidade inimiga Sem furtar Sem um monte de coisa Sendo que estava Equipado E ainda não aconteceu O que deveria acontecer Tem sempre algo errado Nesse jogo Tifa dormiu Uau Mais uma granada Tifa vai acordar Com um explosivo Sim Maravilha Claudinho dormiu Ah Foda-se Tá demorando demais Porra chata E essa sidequest Vai ser uma droga Vamos já Então ao ponto O que está havendo Sabia que havia Algum estranho Mesmo até sumiram Onde está a Yuffie Senhorita furtado Furtou a todos nós Ela fez isso de novo Eu nunca vou perdoá-la Ela estava atrás Das nossas matérias Desde o início Não deixarei que ela consiga Tenho certeza que Vi ela fugir pelo norte Vamos ir atrás dela Vamos lá Né Deixa eu só ver Como é que está Por que eu ainda tenho Matérias Jogo Jogo Qual o ponto de roubar Todas as minhas matérias Você não entendeu Eu tenho todas as matérias Que são mestre É isso Eu não acredito Que eu quebrei essa porra Ai Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Vai Vai Vamos Eu vou me nerfar Mas vamos fazer o certo Vamos fazer Como se eu fosse Mesmo Né Apanhar Para isso aqui Vamos lá Né Como se Todas as minhas matérias Estivessem Eu não faço ideia Do por que isso aconteceu Mas provavelmente Foi alguma coisa Que eu quebrei Lindo Maravilhoso Funcionando Desde sempre o jogo Entre Barreto e Sidão Da equipe Pronto Nossa O Barreto está no nível 26 Puta que pariu Ah É agora que você coloca As armas Mais fortes De preferências Que tenham mais Maior accuracy Sidão só tem a lança dele Não Tranquilo Deixa eu só ver Uma coisa Olha O jovem místico Causa mais dano Que o Barreto E tem mais precisão Ai Cacete Eu prefiro Barreto Vamos lá Barreto Você vai subir de nível Parça Você foda-se Tadinhas das duas O bom da Ares É porque ela ainda O limit break dela Ainda pode curar bem Mas Né Vamos lá Barreto Vamos fazer você subir de nível E eu tenho que tomar muita água Pra passar esse soluço Maldito Mas é né Eu fui me empolgando Fui falando várias besteiras Chega uma hora Que você engole um pouco De ar errado Ou saliva errado E Começa a usar É lindo Ah é O Sidão comemora fumando É muito bom É Já deu pra entender Que eu gosto dele Os personagens que eu gosto Barreto Sidão A Ares E Tifa Por mais que eu sinta a dó Da Tifa Eu gosto muito dela Eu adoro ela O resto Força O resto Não ligo Pontezinha do rio que cai Ai Que maravilha Vamos lá Pra o Tal É o Tal né Se eu não me engano O nome Eu até Eu vim pelo lugar errado Eu vim pelo lugar errado Linda Desse jeito Eu vou ficar Grandando aqui A descida Ah Deve ser por aqui É Tem cara Será que eu não estou mais perdido Será que eu vou conseguir chegar em Utau Será que Para um fã de set Um dia Será um jogo bom Ah é Utai Ah foda-se É tudo a mesma merda Mas ou é a diferença de uma letra Ah não ligo Como se essa região fizesse diferença Pelo menos você ganha muito consumível aqui nessa área Ok Nossa tiramos todas as suas matérias Precisamos balancear esta merda Toma esse monte de item Ah Eu não vou reclamar Obrigado eu acho Pronto Cidade bosta Ah Eu odeio Utau Fazer o que né Relógio de vidro Isso quer dizer uma ampulheta O que faz esse item Lança segurado em todos É uma ampulheta Ok Ei Tem um save point ali Perfeito É aqui mesmo que eu vou salvar E aí eu faço Toda a side quest De Utai No próximo episódio Porque isso vai demorar Que só o cão Porque o Utai tem muita coisa pra fazer Eu tenho Não só que recuperar Todas as minhas matérias O que vai dar um trabalho E vai envolver ajuda De Uma organização Né Muito especial Chamada Perus E Logo depois disso Eu tenho que pegar Matéria Leviatã Que é Escalando a torre Só com a senhorita Furtada Isso vai ser um inferno Sério Isso vai ser um inferno A menos que O que eu esteja pensando Seja o suficiente Pra poder roubar esse jogo Mas enfim Eu vejo vocês No próximo episódio Pessoal Falou Até mais Espero que vocês tenham Uma boa semana E eu espero que vocês Tenham gostado disso aqui Foi divertido Tchau